E... esqueci que não estava a gravar sócio. Vamos fazer tudo não. Chamo-me Ruben Dias do Mimorcafica College. É de Francis. E vamos gostar de 10 músicas que eu fiz. Primeira. Segunda. Ah, mas aqui são bem produtos. Terceira. Agora é... Everywhere. 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 Quarta. Espera, era a segunda não era? Quarta. Quinta. 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 Não, vamos a fazer o sexto... Oitava. Não, o sétimo. Oito 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 Agora vai ser o popsinho Agora dá-se-me muito da podre Por tudo é hoje, publiquem Põe um like, adicione-me no Facebook lá em Leão, siga-me no Twitter, DJ Ruben. Tudê oixo, bye.